Homem-Aranha 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 Relâmpagos de baixo para cima e vem da casa do Jaime Aquela janela está mesmo no jeito para dar uma olhada O que é aquilo? Uma verdadeira tocha humana? Vamos esquecer a polícia, essa vai ser uma foto que aquele enjoado do Jaime vai apreciar Homem-Aranha É muita gentileza do Sr. Jaime em ter tanta coisa em casa O alarma talvez valha a pena arriscar Ele ligou o alarma Isso é para deter você até a polícia chegar Isso é o que você pensa, seu incesto E esse é para você Pois eu confesso que merecia melhor sorte Ele fugiu Até logo, Homem-Aranha E esse é o que você pensa, seu incesto E esse é o que você pensa, seu incesto